Ai, Neve, o que vai acontecer com essa ativação do DNA? Em síntese, nosso DNA está meio que atrofiado. E o DNA atrofiado, dons e capacidades também ficam atrofiados. Se o DNA começa a ser desatrofiado, o que acontece? Algumas coisas começam a florar de novo. E 2025 também, o pai Joaquim de Enoque está falando que é um ano de potencialização de intenções. É um ano onde as energias internas dentro de você vão estar mais potencializadas, porém, se a tua intenção, consciente ou inconsciente, seja venha a ser embargar, ganhar tempo, enrolar, ou qualquer coisa assim que não seja para o teu bem de fato, isso vai ficar muito doido. Não é para assustar, não é para deixar vocês com medo. É o que vai acontecer. Então, já estou avisando. Eu avisei para vocês no começo do ano que começaria a haver, durante o decorrer do ano ali, uma grande necessidade de mudança alimentar. Vocês começariam a sentir uma necessidade de mudança alimentar. Vocês iam começar a sentir isso. Vocês iam começar a perceber isso. Essa necessidade de mudar a alimentação. O corpo de vocês ia começar a pedir outra coisa, a pedir outro tipo de alimento. E foi exatamente assim. Quem tem problemas, quem está com algum tipo de problema físico no que diz respeito a perder um pouco de peso ou a ganhar um pouco de peso, vocês vão ver que o ano de 2025, vocês vão ter uma facilidade muito maior. Depois vocês podem me falar aqui. Vocês vão ter uma facilidade muito maior para esse ganhar peso, se necessário, ou perder peso, se necessário. Se vocês consideram isso. Ou por um fator médico também. Por quê? Por quê? A gente sabe que existem N fatores. A gente tem a medicina também que orienta nesse sentido. Tem médicos incríveis por aí. Tem especialistas incríveis que alguns fatores de ganho de peso sem aparente sentido. Às vezes é emocional, às vezes é uma questão hormonal e também perda de peso ali. E aí tem pessoas que fazem dieta para um ou para outro. Parece que não vai, né? Que a coisa não vai. Por mais que você esteja ali num tratamento e faz tudo, não vai. Nem para um, nem para outro. Muitas vezes isso tem um fator energético espiritual envolvido. que vai meio que amarrando a tua biologia. Você vai ficando meio que tudo assim, ó. E você não consegue se desenvolver. O teu sistema biológico não consegue se desenvolver da melhor forma possível. para você alcançar uma saúde física harmoniosa da maneira que mais você se sinta confortável. 2025 vai trazer uma força, uma energia que vai começar a desemaranhar muito disso. as células de vocês vão começar a serem é como se fosse pegar uma lixa vão começar a receber um certo polimento energético. E isso vai facilitar o trabalho delas em relação a toda uma biologia de vocês. Porém, é preciso que vocês mais uma vez comecem a trabalhar nas resoluções do que vocês precisam definitivamente resolver. Para não levar isso mais adiante já que a gente ganhou digamos assim esse bônus da espiritualidade de acelerar alguns processos de dois ou três meses que a gente viveria em 2025 que a gente já trouxe para cá. vocês vão começar a se ouvir mais vocês vão começar a perceber uma melhora na capacidade de vocês de entender o que o corpo de vocês está passando. tudo isso depende de vocês começarem a resolver o que tem que resolver. Não tem jeito. Essa coisa da dificuldade de soltar também como eu já falei de soltar o que precisa ser solto deixar embora o que precisa ir embora pelo amor de Deus solta a gente. deixa aí o que tem que ir. Eu sei que às vezes dói eu sei que às vezes é incômodo eu sei que é certas coisas certas sim mas eu sei que às vezes horas eu sei o que é o que é o que é